Quando você recebe a fila de Deus, quando recebe Cristo, você não precisa de ir a uma fila de emergência para alguém quebrar pactos. O pacto é quebrado quando Cristo entra lá. Você está a perceber? Porque Jesus quando morreu na cruz, ele fez um novo pacto. A palavra pacto significa aliança, significa acordo. Só que este pacto, Jesus selou com o sangue dele. Então, você agora é fruto de um novo pacto, de uma nova aliança, baseada no sangue de Jesus. Então, os pactos da tua família, que amará por vocês, para não trabalharem, para não casarem, esses pactos todos já são revogados por causa do poder no sangue de Jesus. Mas você vai ter que crer na palavra, vai ter que crer em Jesus, vai ter que reconhecer a presença do Espírito Santo consigo. E vai ter que abrir a sua boca e liberar palavras de vitória. Tal como Davi, quando enfrentou Golias, ele disse, Golias, você vem a mim. Ele disse, ele disse, tu vens a mim com espada e com lança. Eu venho a ti, em nome do Senhor Jesus Deus. O Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te e, cortar-te e a cabeça. E saber-se, ó, que há Deus em Cabo Verde, em Israel. Será que sabem, em Cabo Verde, que há Deus? Será que sua família sabe que você é um Deus? Seus amigos sabem que você é um Deus? O nosso Deus não é um Deus fraco. Ele não é uma estátua. Alguns levam, chama de Buda, 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 Buda morreu e foi enterrado. Não recitou. Mas há um, que saiu do túmulo. O nome dele, é Jesus Cristo. E Deus, ao recitar a Jesus, provou para o mundo inteiro, que Jesus é o único caminho para Deus, Pai. Não há outro. Jesus nos deu a vitória dele. Sabe, ele fica triste, quando você não dorme de noite, e você diz, é porque os demônios me apertam o pescoço. E ele pergunta, onde está a autoridade que eu te dei? É como um polícia que tem a arma, e está uniformizado. E ele foge de alguém que vem com um pau nas mãos. Porque as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, mas poderosas em Deus. Quando liberamos a palavra em nome de Jesus, o inferno estremece. Estou a ver Cabo Verde salvo. Estou a ver o Evangelho a ser pregado em todo este país, em todas as ilhas. E o nome de Jesus será proclamado em Cabo Verde. E Deus abençoa este povo maravilhoso. Vocês são Nha Cretcheu de Jesus. Quando ele olha para você, do céu, ele diz, Nha Cretcheu. Amém. 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 Obrigado.